O Disney Plus tem um documentário explosivo indicado ao Oscar e que vale uma espiada. Meu nome é Raquel Carneiro e este é o Encartaz, programa da Veja com dicas do streaming e do cinema. E neste vídeo eu vou falar do filme Fire of Love, sobre um casal apaixonado por vulcões. Entre os indicados ao Oscar de documentários deste ano está uma pérola muito peculiar. É o filme Fire of Love, que para o português foi traduzido como Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Kraft. Particularmente eu achei essa tradução um tanto contestável. Esse filme não é sobre uma tragédia, mas sim sobre uma história de amor que nenhum roteirista de Hollywood poderia imaginar. Essa é a Katia e essa é a Maurice. Amanhã será o seu último dia. Katia e Maurice foram dois cientistas franceses que se apaixonaram um pelo outro e tinham também uma obsessão em comum. Os dois eram viciados em vulcões. E não é exagero falar assim, gente. O casal vivia atrás de vulcões em atividade, acampava perto de erupções e eles desenvolveram pesquisas super importantes para entender esses gigantes da natureza. Os dois também foram responsáveis por dar um tom pop aos vulcões. O documentário mostra diversas imagens que foram feitas por eles. Eles lançaram livros, filmes e fotos com registros impressionantes. Já a narrativa do documentário é toda poética e com várias informações curiosas. Relembrando, o doc está no Disney+. E esse foi o Encartais. A gente se vê com mais dicas na semana que vem. E esse foi o Encartais.